Vou fazer um vídeo falando com vocês aqui, com meu amigo aqui, o cara é cadeirante, um cara nota mil, um cara que eu tiro o chapéu pra ele, um cara exemplar, um cara que, um sonhador, batalhador, trabalha, trabalha, ele é cadeirante, mas ele trabalha, um cara é um exemplo de vida pra mim, e ainda por cima, tá aqui meu amigão Red Guerra aqui, ó, é corintiano meu amigo aqui, né? Que corintiano quer, rapaz? Minha erra de Coríntia. E qual é o nosso time aí, meu irmão, então? Rapaz, eu sou palmeirense, eu sou mancha verde. Aqui é palmeirense roxo. Mancha verde. O cara já mandou fazer, no mínimo, uns cinco ou seis banner comigo, tudo com o emblema do Palmeiras, tudo com as cores do verdão do Palmeiras, é um cara bacana, gente boa demais, né? Aqui no povoado de... Alto da Alegria. Alto da Alegria, município de Turiaçu, aqui no Maranhão. É isso que, que favorece o meu trabalho. Se tu ganha dinheiro no teu trabalho, rapaz, dinheiro eu não ganho não, mas tem coisa que é melhor do que dinheiro. A amizade que a gente faz com as pessoas, o carinho que a gente tem com as pessoas, é melhor do que dinheiro, não é meu guerreiro? É verdade, verdade, verdade. Beleza pura. E o Palmeiras, mais tarde, como é? Tá acreditando mesmo? Rapaz, eu sei dois a um. Não gagueje não, cara. Fale alto. Dois a um. Dois a um pro verdão. Então vai ser nos pênaltis. Dois a um. De pênaltis nada. É jogo mesmo. É no jogo mesmo. Beleza pura. Estamos aí, meu irmão, juntos e misturados. Vai ser nos pênaltis.